Aumenta a duração de todo o buff no personagem. Nossa, velho, isso é muito burrado. Ela aumenta a fortitude do tipo vermelho em 5. Aí tem uma linha aqui que tá bem esquisita. Que basta... Digamos que ela aumenta o buff no seu personagem em 2 segundos. Nossa, velho, mas se for isso é muito... A passiva dela, ela aumenta a velocidade do tipo vermelho em 5. E ativa, ela recebe um... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, shop design. Ah, vou dar uma olhada na arma e na coisa. Vamos ver a arma. Bom, tem uma arma. Aumenta o dano de todos os aliados em um range em 20% por 5 segundos. Isso aqui é coisa de Time AVR mesmo. Pois é. Ah. Ai, cara, agora eu tô triste. Isso aqui seria muito interessante. Ah, mas não dá. Não dá, esquece. É culpado. Se isso aí fosse de Protect, mano, nossa. Eu ia acabar, mano, com esse jogo, mano. Protecting Azul. É, eu ia botar na aço essa porra, mano. Ia sair triturando tudo, velho. Ixi. Porque, tipo, aumenta a duração de todos os buffs. Porra, mano. O boneco não ia parar mais não, porra. Já não tá parando, né? Agora não ia parar nem a pau. Ah. Vai tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou pegar ela, não. Eu pegaria se eu tivesse o personagem, mano. O Rafael vai pegar isso. Vai doer, hein? Vai doer, mano. Apesar que o Tiamin está até tranquilo de pegar alguns banners, tá? É, os últimos aí eu... E o Mairi eu meti 100, acabou, mano. Cadê? Cadê? É, cadê? Ah, eu peguei o que eu não peguei. Abri esses jogos aqui pra ele que vem. Queria mais um... Era exatamente o que eu queria. Vamos continuar a loucura. Ah, eu vou pegar o personagem do evento. Demônio, dano recebido pelo time do demônio em 15%. Eu vou só esperar aqui, ver o que eu vou tirar. Primeiro. Vou ver, falta mais um. Como está com a metade do AP, eu estou com energia suficiente. Eu vou tentar pegar todos os cristais. A gente está pobre. Vou gastar 2 mil energias nesse evento. Espero que ela up para 81. É, mole. Será que 2 mil é suficiente para ela ir para 81? 81 eu não acredito que não. Vai ser demais, mas... Vai dar para pegar. Eu tenho 30 siringas, tá ligado? Dá para pegar, mas o quê? Não, 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 então dá, então dá. É que eu não quero usar tudo agora. Ativei aquele buff de 100% XP da poção do Login Diário e... Não, eu estou me forçando aqui para... Como é que é o nome? Para tentar trocar a arma da Wehara e ver se eu consigo pegar a Geoge e o 5%. Isso. A cara dele, ixi. Estou olhando-se na coisa... Ainda... Não sei se eu mando isso aqui do Warlock... Tem uma outra, mas dá para mandar assim. Deixa eu mandar. Se liga, se liga, agora... Está bem. Vamos lá, vamos lá... Reza, reza, eu quero 50 a 50 total esse vídeo. Consegui, caralho! Consegui, porra! Nossa, eu dei muita sorte, velho, você não tem noção Realmente, 50 Essa aqui tá 50, então se eu pegasse uma cópia dela ia ser triste Isso é triste Ai, cara, olha que lindo Nossa senhora, agora sim, velho Faz isso pra Nagy agora Então, a Nagy agora usa Essa aqui, ó A outra Exato E ela fica com essa aqui Sei lá, tanto faz, tá ligado? Bom, que essa boneca aqui, ela é mais É mais pra, sabe quando tem que fazer combo e fed combo, né? Você, tipo, tá matando os bichos muito rápido, aí eu boto ela E a Nagy, a Nagy comba muito Comba muito, comba muito E aí eu normalmente tiro a arma dela pra garantir que ela não vai matar tudo Cheio Ah, até agora eu coloco aqui, né? E dá ali em tratamento Só que deixar a arma da arena da Saika 3,5 e tentar botando mais 10 Ó, felizão agora, velho, tá maluco Muita sorte, velho Agora é o Pá O Pá e o Pá E agora, ó Eu posso só Continuar focando na arma da Su Você vai de Vala daqui a pouco Reduzir o dano contra a demônia Seria interessante se só tivesse demônio, viu? Hum, verdade Que é, no total, deixa eu ver, 40% de redução Não, não, pior que não, é 30% A ativa dela é interessante Ai, não Mano, eu acho que eu não vou ter combo Ah, não, pera, calma Chega Esse que ia pedir cubo logo de cara Esqueci que não tem Ah, felizão, felizão, Godai Tudo que eu queria, eu consegui fazer hoje Agora eu só preciso Comprar o pacotão da nervosa Ah, vai doer Vai doer, vai doer Mas não vai ser hoje, não Tá no futuro mesmo É realmente uma pro-port Nossa, eu vou precisar pra terminar a build da Felicia E pra pegar ela também Porque tá acabando até a afinidade de personagem Vou ter que pegar a Saika e a nervosa Vai ter, assim, novos alvos, tá ligado Sim Ah, bonita, bonita Tô vendo que é inútil Tô usando, coitada dela Agora Dá pra colocar ela na super parada Mas só pra garantir, galera Não tá rolando nenhum evento aí pra vocês uparem a Saika Nem nada do tipo, não, né Tipo, ganhar recompensa Não Graças a Deus Quem dera Quem dera tivesse Pra mim foi bom Foi muito bom não ter, tá ligado Pra vocês seria muito bom Eu tava com muito medo de ter isso, cara Finalmente esses eventos são muito bons, né Dá muito recurso O Chewbacca ainda tá vivo aí, ou? Tá vivo Ah, só tá caladinho Cara, a Saika tem uma skill muito boa, né Eu vou farmar aqui a Holder aqui, esse evento Aí depois eu Foi qualquer coisa eu entro Pra ter a Saika Beleza A Su A Su pra mim é meu boneco favorito atualmente, velho Do jeito que ela tá É meu boneco favorito Muito divertido jogar com ela Nessa build Gostei muito dessa saída Acho que eu quase não diria em nada Mas eu acho que eu vou gostar dela também Eu acho que eu vou gostar dela também Eu acho que eu vou gostar dela também Eu acho que eu vou tentar comprar Aí também eu aloprei nos últimos banners Eu peguei aquela suporte 100% laranjinha Eu garantei a arma da Wehara 100% Sim, por que mais? Ah, peguei a arma da Suu. Alô, doidido. Deixa eu botar o suporte, você tem que chegar a Suu e não veio nada de bomba, né? É, veio a suporte ilimitada da Suu, isso aí que é bom. Antes dessa... É, antes dessa... Tanto que morreu, velho. É, teve muita gente... Ah, mas tipo, não foram suportes bons também que morreram, tá ligado? É, então... Mas tipo, poderia ter vindo algo melhor nesse sentido. Ah, poderia, pô. Eu queria ter uma cópia da Espir, pô, mesmo da... Da Yuno, porque tadinha da Weihara e da Suu, porque... Eu fico naquela dúvida. A Suu pelo menos agora tá com essa suporte 105, realmente. Mas a Weihara principalmente, coitada, tá? Tudo com um 5, tá ligado, suporte? Sim. Mas, cara, a Weihara é absurda. Tipo assim, ela não pode até... Faltar um pouquinho de like, que chegou na build lá vermelha dela, mas o dano que ela causa é surreal, né? Tanto que eu deixo ela em primeiro no PVP, porque quando ela encaixa os combos, ela mata até... Os personagens tem que estar mais forte que ela. Eu não falo tipo, ah, tem que encontrar ela, mas... Se o cara não tiver ideia do jeito que ele tem que começar, é uma boa pedida, eu tô ligado. Ela e a... E a Ingrid, principalmente, elas que são os dois danos que dão mais dano dentro do... Do problema dos militares. A Sora também é absurda. Como que são esses três, no geral? A Sora do Nick tá roubada. A Sora é muito forte, eu joguei com ela numa das pontas, porque ela é muito boa. O problema é que os outros boneco ranger eu achei tudo cansado. Eu não gostei de nenhum boneco ranger do jogo. Cara, a Sora é legal de jogar. Agora, o resto, velho... Cara, a Sora é tipo que nem eu considero... Por exemplo, a Uehara, comparando a outros bonecos meri. Tem alguns... Por exemplo, a Naga eu acho muito absurdo também. A Felicia eu acho bem diferente também da maioria. Mas... O resto é mais ok, tá ligado? A Rinko, a Murasaki... Se eu falar isso no grupo, vocês querem ficar puto, né? Mas é aquilo, os personagens vão receber ainda... Porque eu acho que a Murasaki, então é que é de dor. A Mizuki, eu vou começar. A Murasaki também é mais dano... Não o que é? Mais tanque, né? Mas ela aqui... Tanque-Cono, né? Tanque-Cono. A Felicia eu acho interessante ela tanque-Cono. Mas ela tem uma GFF de ela dano também. Acho que é muito arriscada ela dano. Porque ela... Tem aquele negócio que você precisa esquivar pra ativar a cura, mas se o cara vacilar um pouquinho ele morre. Por isso que eu tô tão nessa coisa de tentar pegar a Main Rose 105 na porta dela. Também é por conta do que o boneco é bonito também, mas... Nossa, a Saga tem uma skill que ela puxa todo mundo. Essa skill é muito boa pra farmar, velho. Ela tem 6 segundos de cooldown. Mano, toda hora eu ativo, velho. Que incrível. É aquela que ela dá um pisão no chão? É, essa mesmo. É que nem aquela Naruyo puxou lá da... Nossa, 58 de pítico. E a... Boa, aquela vermelha dela dá muito dano, velho. Eu tô ligado, imaginei. Cara, eu não tô nem com suporte. Eu vi 250%, tá aí, é essa habilidade aqui. Queria pegar nível 70 antes de dormir. Sei. Eu tô muito na dúvida se eu vou atirar no Spanner agora ou vou guardar. Vou guardar. Vou guardar e esperar um pouquinho. Uns negócios interessantes, mas sei lá. É, esse banner da Sora não tá me animando nem a toque. Tá. Então, eu olhei isso aí, mano. Deu uma dor no estômago. Pois é, eu mandei umas duas dessas pra Valor. Eu mandei uma... O único boneco que literalmente poderia ficar um pouquinho interessante é na Sora. Que até é o próprio artefato dela, né? Mas... Fora isso, não. E eu tenho um artefato de suporte parecido com esse. Só que é a da Uehara. Que cai um raio eletrocutando o inimigo. Só que esse raio cai full aleatório, tá ligado? Sim. Tanto faz ele cair no boss, quanto cair no Minion ali aleatório. Ele tá... Tá já na merda. Por isso que eu não vou atirar. Ah! Não está bom. Eu acho que eu não vou ter gold pra maximizar... Pela. Porque... O pai disse que eu gasto muito gold, velho. Sei. Não vou ter gold. Caralho, não pegou nenhuma pressão ainda. A não ser que eu compre na loja do evento até ali. Porque eu vou gastar tanto estamina que eu acho que eu vou pegar muita moeda. Não sei, tem que erro. Eu vou até o final e foda-se. Tem energia pra isso mesmo. Quando você vai gastar tanto estamina que eu vou pegar a pesquisição, vai pedir um holandote? Aí eu vou agirar a pesquisição até ali. Eu vou agirar. Eu vou agirar, hein? Eu vou agirar para não. Eu vou agirar. Não, pois eu não vou agirar. Eu vou agirar em seguida. Eu não vou agirar aquilo que não é. Eu não vou agirar aquilo que eu não vou agirar. Esse evento, como é que eu pode dizer? Da Flore, velho, eu farmei muito essa forma, gastei muito cristão também, velho. Eu esqueci que eu tenho uma suporte que dá xps 3. E eu só lembrei agora, velho. Entendi. Acontece. Nossa, mano, pegado. 3, né? Deixa eu ver o que que é. Qual ponto ela dá? Uma aqui dá gold. Cadê a outra? Eu queria mais, velho. Eu não tenho. Tenho de cabelo branco. Que pena, que parada inútil, mano. Que? É que liberou um bônus aqui. Tipo, eu consegui um conjunto com essa nova suporte. Se liga aí. Assiste a tela aí, rapidão. Engraçado o nome do bagulho. Tô vendo. Aliança de 14 anos de idade. Meu Deus. Que merda. Ai, olha o que que é isso aqui, ó. É dois danos de todos... Muito ruim. Um dano recebido de todos os demon type, com 8%. Isso aqui é muito ruim, cara. Isso aqui é o combo do combo. É a pior coisa que pode ter. É isso aqui e isso aqui junto. Mais pegada. Só pra coleção. Mas vai de bola. É. Quando você deixa ela assim, sim. Sim, sim. Nossa, vai de bola. Engraçado, engraçado. É. Eu trabalho com 16%. É porque foi pra 88%. Entendi. Tava em 91%. Eu acho muito... Acho que 500 mil pra mudar o bagulinho do support, né. Aqueles que tem 3 cores. 500 mil pra mudar uma cor que você quer. É muito roubado. Muito... Nossa. Pronto. Ops. Ponto. Tentado,TCAT. Ponto. Ops. Cante rápido. Ponto. Perfecto. Uma opção de 2 incarnation. Esse nome também também apenas de novo. Cante rápido. E aí Então, vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Depois eu vou ver quanto tempo vai durar a companhia desse negócio de metade IAP. Eu vou ver quanto tempo vai durar a companhia desse negócio. Eu vou ver quanto tempo vai durar a companhia desse negócio de metade IAP. Eu vou ver quanto tempo vai durar a companhia desse negócio de metade IAP. É, tá tudo sem nível. Ela recupera energia muito rápido. Isso eu acho bizarro. Tô ligado. Ai, fome. Até pra vou comer alguma coisa. Eu vou até não dormir. Eu dormi um pouquinho. Eu já pagou não é fraco só mesmo. Eu vou mesmo tentar. É, gente. É, gente. Mandei ali. Ah, mandou. Beleza, beleza. Eu vou entrar pra dar uma olhada. Ai, acabei. Eu já desliguei já também. Chegou a dormir um pouco, Shibaba, pra ficar até agora. Não, eu acordei quase agora. Ah, tem medo. Quando eu comei no Discord. Beleza. Eu acordei também agora pouco. Finalmente tô chegando pro estilo de tarde e ele tá quebrando só. Chegando. Tipo, chega umas duas, três da tarde e eu durmo. É besto e só seis da noite. Seis da noite eu acordo. Vou só terminar de gastar energia aqui. T fram trend de gente. Vai ficar... Esprender é isso de Tão... Tão... Assimwolf alimentando! Tão batida! Tão batido! Beleza... É o Godai tá testando aí o Gonsquizmo. Tchau, 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 tchau. 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 Ah, são mais duas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá galera, 10 tiros, vamos ver se vem alguma coisa. Meu amigo. Triste. Decepcionante esse banho. Bem é isso por hoje, acho que é isso nessa conta. Deixa eu entrar agora na conta do... Deixa eu dar uma olhada. Já vou preparar essa energia... Eu acho que veio muito caro esses itens. Se bem que é um mês né? Eles deram um mês. Não, eu farmei muito. Eu gastei um cristalzinho, mas a minha concepção agora foi. Eu posso deixar de arena com ela. Mas eu não sei. Acho que assim fica melhor. Uma mágica. É isso. Tchau. Tchau.